Que firme alicerce, ó santos do Senhor, tereis pela fé em Jesus o Salvador. O Mestre querido, os há de guiar a voz que por Cristo, ó voz que por Cristo, ó voz que por Cristo viveis a lutar. Na vida ou na morte, no falso ou na dor, quer pobres ou ricos, tereis o seu amor. No mar ou na terra, em todo lugar, de todo perigo, de todo perigo, de todo perigo, força de livrar. Se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso Deus, seu auxílio tereis. Se o mundo nos tenta, se o mal faz tremer, com a mão poderosa, com a mão poderosa, com a mão poderosa, Vezé, o de sustenta. Com a mão poderosa, com a mão poderosa, com o desejo de sustenta.